Fala pessoal, muito boa tarde, diretamente de São Paulo, nas quadras ou nos campos do playbol pra mais um jogaço de bola na tela da Arfix Produções. Eu sou o Dodô e agora, diamantes e bom de bola, é a Iberleague 2023, categoria sub-11. De vinho, vermelho, o diamante, soccer e o bons de bola de azul, a equipe de Tatuí. Jogo válido pela categoria sub-11, os jogadores 2012 vão começar a expectativa de um jogaço. Pra você que está acompanhando através do YouTube, obrigado pela audiência, não esqueça de deixar o like. Vai começar o jogo, vamos juntos conhecer os craques. Autores, o árbitro, bola em jogo. Saiu com a bola, a equipe do diamantes. O bons de bola recupera, o diamantes tem números altos aí, né? O goleirão é o número 12, o João Felipe. Os jogadores 35, Leonardo e 37, o Enzo Guedes são a dupla de zaga. Na esquerda, na esquerda aqui, o 43, Enzo Gabriel. Aliás, é o 22, né? O goleirão. 12 ou 22? Vou dar uma olhada de novo ali. 22, Murilo. Começa o jogo, então, 22, Murilo aí no detalhe, ó. 22, Murilo, o goleirão do diamantes. Tiro de meta cobrado. Trabalha essa bola com o Leonardo. Fez o passe no meio, vai pressionando a marcação do bom de bola. O bom de bola tem o goleirão 12, Marcos. O capitão ali é o 11, o Rian. Número 2, o Breno. Número 4, o Brian. Saiu a bola. É lateral, já cobrado. Com a 46, fez o domínio ali o Matheus Rodrigo. Tentativa de jogada de novo da equipe do diamantes. A bola vem trabalhada. De novo ele, Matheus Rodrigo. Fez o passe por dentro, a tentativa no chute do Leonardo. A bola vai pra fora. Vai sair jogando lá o bom de bola com o Marcos, o goleirão. Autorizado, quebra no ataque, buscando de novo o capitão, o Rian. Aí subiu pra disputar essa bola de cabeça, fica com o goleirão Murilo. Já sai jogando curtinho ali pela direita. Enzo Guedes fez o passe no meio, ele é roubada de bola e o chute acabou saindo errado. A bola vai pra fora. Primeiras movimentações de jogo, hein? Jogo bem brigado, bem estudado por enquanto. O bom de bola desceu mais vezes. Vai tentando a saída da equipe do diamantes. Leonardo. Então passe mais uma vez na esquerda. Enzo Gabriel vai pra cobrança do lateral. Jogou lá no capricho, na entrada da área. Fez o corte e a defesa. O Breno já coloca pro ataque. Olha a chance no chute de longe. Na batida do Enzo Guedes pra fora. De novo na tela, repetição do lance. Agora o goleirão Marcos já sai jogando na defesa. Bem jogada trabalhada, olha o bom de bola. Passe de pé em pé. Recuperação de bola ali no meio. Matheus Rodrigo. Lateral cobrado. A bola por cima, mais um corte feito. Aí de novo o Leonardo. Olha a chance. Saiu do gol o goleirão Marcos. De novo. Com as mãos faz o arremesso aqui no ataque. O corte é feito pela defesa. Leo cortou na zaga de novo. O Matheus Rodrigo passa no meio. Afasta a defesa do bom de bola. Rion, o capitão tenta mais uma vez. Vai fazer a cobertura ali o Brian. Camisa 4. Goleirão Marcos tirou mais uma. Vem o bom de bola. Olha a jogada por dentro. Tentativa do passe com o Rion. Cortou mais uma defesa. Tem por ali o Lucas número 7. Aqui no ataque. Lucas 7, o 11. O capitão Rion. Lateral cobrado buscando o Rion. Fechou a porta pra ele aqui. O Enzo Guedes. Tiro de meta pra ser batido. De novo o Leonardo. Aí o Léo e o Enzo participando bastante do jogo no começo. Aí o chute de longe. Mais um bloqueio dessa vez pelo Rodrigo número 3. Número 9 ali o Felipe também, né? Marcos, Breno, Rodrigo, Brian, Lucas, Felipe, Rian. Aí a jogada no escanteio. Cabeceou por cima do gol, foi pra fora. Os craques do bom de bola já escalados, né? Que começaram a partida. 31 o atacante lá, o André. 46, já falei do Matheus Rodrigo. 43, 35, 37. Então, ó. Murilo é o goleirão 22. André, Leonardo, Enzo Guedes, Enzo Gabriel, Matheus Rodrigo. Mais alguns craques aí, a gente vai anotando e trazendo pra você no detalhe. Aí o chute de longe pra mais uma defesa do Murilo. Sai jogando curtinho na direita. De novo a jogada do Enzo Guedes pro Leonardo. Tentativa de saída pela esquerda. Lateral. Aí a cobrança dentro da área. Agora ele é a chance do primeiro, mais um corte da zaga. 45 por ali. O Matheus Nogueira também, hein? Matheus Nogueira com a 45. Acho que agora tá escalado todo o time do Diamantes. Diamantes Soccer e bom de bola de Tatuí. Lateral pro Diamantes. Já cobrado. Olha a bola na área. Fez o corte à zaga. O árbitro já pegou uma falta de ataque. Tá mostrando ali que foi empurrado o zagueirão. Acho que a falta foi cometida pelo André. Aí o Brian. Lançamento no ataque. A bola passa por todo mundo. Murilo. O goleirão tenta a quebrada no ataque. A bola tocou na tela, na rede. Lá em cima é lateral. Vem o bom de bola de novo. Aí o árbitro vai parar o jogo. Vai advertir verbalmente os jogadores aqui do empurra-empurra. No detalhe o capitão Rian e o zagueirão, o Leonardo. Agora sim. Lateral cobrado. Olha a bola na área. Tem corte da defesa. Mais um toque na tela, na rede lá em cima. Vai pra cobrança rápida o Matheus Nogueira. Fez o arremesso manual. Jogou na frente. Recupera de novo o bom de bola. Aí a jogada agora do Enzo Gabriel. O chute de longe. Vai ficar com ela o Marcos. Aí mais uma vez a tentativa do chute de longe. Boa a defesa do goleiro. Acabou fazendo um milagre. O goleirão Murilo, hein? Na primeira defesa a bola ia escapando. Vamos dar uma olhada no replay, hein? Um foguete na batida de longe. A super câmera lenta vai ter que entrar em ação. Olha essa bola quase entrando. Defesaça do Murilo. É escanteio. Aí a bola batida. Olha a chance do gol. Tá lá. Gol! Brian! É gol do bom de bola. Na cobrança fechadinha no escanteio. Você confere comigo no replay. O zagueirão, camisa de número 4, fechando atrás do goleiro. A bola veio firme nele. Ele de coxa, de joelho. Abre o placar. Bom de bola, 1x0. Brian, camisa 4. E mais um foguete. Quem tá batendo essas bolas é o Breno, número 2, né? A pancada de longe e depois a cobrança do escanteio. A assistência do Breno. E gol do Brian. 1x0 para a equipe do Bom de Bola. Aí o corte feito na zaga. A bola trabalhada já saiu. E lateral vem para a cobrança de novo com o Enzo Gabriel. O lateral cobrado lá dentro da área. A subida de cabeça. A bola passa. Sem desvio. É tiro de meta. Marcos. Mais uma vez para o ataque. Faz apenas a proteção o Rodrigo. E até para os arremessos manuais ali o Breno, hein? É o cara de todas as bolas paradas. Brigou e ganhou mais uma ali pelo meio. Ele bate bem na bola. Lateral vai de novo o Breno. Vamos chegando à metade da primeira etapa. Lateral cobrado. A tentativa de afastar a defesa. Chegou no carrinho para a disputa o Rian. Mais uma bola que sai. Aí de novo, hein? O perigo e o veneno na bola do Breno. Autorizado. Mandou mais uma forte. A bola voltou nele. Olha o chute na rede pelo lado de fora. A tentativa de novo do Brian. Enzo Gabriel fez o passe na paralela. Buscando lá no ataque o André. A bola correu demais. Acaba saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para o bom de bola. Saiu jogando de novo o Rodrigo. Bola toca até lá em cima. Lateral vai fazendo trocas ali. A equipe do Diamantes. Vamos ver quem é que entrou no lugar do André. Parece que foi o 32. O Gustavo. Olha aí mais uma bola na área. Olha a chance do gol. Está lá. Gol do capitão. Rian, camisa 11. Confira comigo no replay. Olha onde cobrou o lateral. Dessa vez o Breno. A bola veio. Foi disputada de cabeça. Na defesa do goleiro. Pega sobra o Rian. E ainda defendeu de novo o goleiro. Mas ela morreu lá dentro. Rian, camisa 11. E 2 a 0 para a equipe do bom de bola. Aí o Enzo Guedes na dividida de novo com o Crackle. E o Breno é bom, hein? Todos os lugares do campo o Breno. Número 2. Aí o passe feito pelo Lucas no meio. Rian brigou por ela. O capitão afasta na defesa o Enzo Guedes. Olha lá quem se apresenta para fazer o arremesso. De novo o Breno. Joga essa bola com o Rian. Escorou de cabeça. Briga por ali o Lucas. Tentou o passe. Vai chegar na proteção lá o Brian. Autor de um dos gols. Trabalha com o goleirão Marcos. Vai girando de novo com o Rodrigo. Lateral já cobrado. Olha a bola na área. Consegue afastar e fazer o corte. Olha o Lucas. Entrou agora o 48. Rafael. Rafa na equipe do Diamantes. Lateral cobrado. Vem bola na área de novo. Afastou a zaga. Bate e rebate. Pedro Henrique 33 também por ali. Algumas trocas vão fazendo as equipes. A gente vai trazendo no detalhe para vocês. Só mexeu no time o Diamantes. Metadinha do primeiro tempo já fez trocas. A bola batida mais um bloqueio. Aí a jogada pela esquerda. Olha a chance do Matheus Rodrigo. Vai o Rafael. Ele deixa essa bola para a cobrança do Matheus Nogueira. Lateral cobrado lá dentro da área. Mais um corte da zaga. Equipe do Diamantes tenta a saída de bola. Boa roubada. Olha o Rian. Mais um. Gol do Bom de Bola. Rian, camisa 11. Roubando essa bola no ataque. Trazendo para a canhota. Que drible, hein? Uma pancada é mais uma. Que o goleiro não consegue segurar. Rian. É o segundo dele. É o terceiro do Bom de Bola. Bom de Bola 3. Diamantes 0. E aí o Rafael fez o passe no meio. Tentativa ali num bate e rebate. Pegou um toque ainda no jogador do Bom de Bola. É lateral para o Diamantes. Já cobrado. 34, João Pedro. Mais uma troca por ali. Vai rodando o time inteiro. A equipe do Diamantes. Agora o árbitro vai sinalizar a cobrança da falta. Ele pegou uma falta ali. E vai o Pedro Henrique, 33 para a bola. Marcos, o goleirão, pede a barreira por ali. Vão dois craques lá para fazer a proteção. E vem o Pedro Henrique. Autorizado. Bateu direto. Boa defesa. Olha a sobra. Gol do Diamantes. Enzo Gabriel. Enzo, confira comigo no replay. Uma pancada deu na bola. O Pedro Henrique fez a defesa. O Marcos na sobra. Enzo, Gabriel. O camisa número 43 foi para a rede. Diminui para o Diamantes. O jogo é bom, hein? Jogo bem movimentado. Vários gols na primeira etapa. Já sai jogando de novo o goleirão. Murilo. Passe à frente. Afasta a zaga mais uma vez. A bola vai para fora. Colocar de novo o gol na cobrança da falta. Rapidinho. Na super câmera lenta, no detalhe, o rebote. De carrinho fez o gol. O camisa número 43. E agora tem uma falta de longa distância para a equipe do Bom de Bola. 3 a 1. O jogo 15 minutos jogados. Autorizado. Aí a bola batida direto para fora. E eu acho que foi o Breno de novo, hein? Camisa 2. Pega todas. Pegou mais uma. Mandou perto do gol, hein? Perto, por cima, para fora. Aí a jogada de novo do Diamantes. Na defensiva, Rafael fez o passe na frente. E agora a falta cometida, não. O Juizão manda seguir, hein? Queria a falta ali o Breno. Ó, o Juizão até para. Vai chamar a atenção lá do camisa 2 que chutou essa bola aqui na frente. João Pedro. Mais a cobrança no ataque. Bola afastada. Boa limpa fez na jogada o Felipe. Aí a chance na tabela. Vem Diamantes. Mais um corte feito pelo Rodrigo. João Pedro. É lateral. Vai jogar essa bola lá dentro da área. Aí a cobrança feita. Olha a cabeçada. Da golaço. Gol do Diamantes. De novo ele, hein? Enzo Gabriel subiu livre. Sozinho. Subiu bem demais, hein? Ó. Não estava sozinho, mas subiu sozinho, né? Um gol de cabeça. Lá no segundo andar. Enzo Gabriel. O camisa 43 faz mais um, hein? E agora mais. Olha a chance. Quase, quase empata o jogo. Que defesa do goleiro. A bola explode no travessão. Foi o Pedro Henrique quem carimbou a trave. É escanteio. Vem Diamantes de novo. Finalzinho do segundo tempo. Bom de bola, hein? Bom o jogo. O bom de bola chegou a abrir 3x0. O Diamantes foi fazendo as trocas e equipara o jogo. 3x2. Encosta no placar. E olha a bola na área. Olha a chance do empate. 47 agora ali. O Vicenzo também no jogo. É a bola jogada no ataque. Fica com mais uma. O goleirão Murilo. O juizão parou. Mandou cobrar no chão. Já saiu jogando. Aí o Rafael. Mais um lateral cobrado. Aparentemente não fez trocas o bom de bola nesse primeiro tempo, hein? Faltando menos de 2 minutos pra terminar a primeira etapa. Tem algumas peças à disposição por ali. Enquanto o Diamantes mexeu em quase todo mundo, hein? Manteve o Leonardo, o zagueirão 35. O resto acho que mudou geral. Aí o Rafael. Fez algumas trocas, né? Entrou, ó. Rafael, Vicenzo. João Pedro. Pedro Henrique. Gustavo. O Enzo, 43. Eu não tenho certeza se tava desde o começo. Mas ele fez dois gols. Tá lá na frente, né? Na frente antes tava o André, né? Não sei se o Enzo Gabriel tava em outra posição ou se entrou depois pra ajudar a encostar no placar a equipe do Diamantes. Aí o passe feito de calcanhar. O árbitro marca mais uma falta. Bola no chão pro Breno cobrar mais uma, hein? Breno, aí a bola batida direto. Mais uma por cima do gol pra fora. Sai jogando mais uma vez na defesa o Leonardo. Tentou o passe à frente. A bola voltou no Leonardo. A batida de longe, Marcos. No momento em que apita o árbitro aos 20 cravados. Fim do primeiro tempo. Faremos por aqui um breve intervalo. Voltamos já, não ceda aí. Arfix Produções, o Crack nasce aqui. Olha, örmei. Tentou o último vídeo. E aí Tentou o último vídeo. Sobre aí poxa A consistenta coisa. Obrigado. De volta para o segundo tempo desse jogaço, Diamantes e Bom de Bola. O Bom de Bola vai vencendo 3 a 2. Agora vai jogar aqui pertinho da gente, atacando lá para o fundo da nossa imagem. A equipe do Diamantes vai estar lá do fundo, atacando aqui no gol próximo da nossa câmera. Autoriza o árbitro, mexe na bola o capitão. O Rian já trabalhou essa bola. E mais trocas fez o Diamantes, hein? Aí o camisa 9 na saída do Felipe. Mais uma vez a tentativa. A jogada do Felipe. Agora trocou o goleiro lá, né? Agora sim eu acho que é o João Felipe. Daqui a pouquinho a gente confirma na equipe do Diamantes. Parece que trocou. Aí o camisa número 30 é mais uma alteração da equipe do Diamantes. 30, as costas é o Vicente. Nada de trocas aparentemente no Bom de Bola, hein? Mesmo time do primeiro tempo. Marcos, Breno, Rodrigo, Brian, Lucas, Felipe e Rian. A disposição no banco tem a Duda número 5, Léo 6, Miguel Augusto 10 e Miguel Camargo 14. A equipe do Diamantes colocou já quase todo mundo. Ainda não viu o 29 Samuel no jogo. Mas acho que só também, hein? Se tiver trocado lá o goleiro. O João Felipe 12 era mais um que não tinha entrado. Acredito que seja ele lá na meta do Diamantes agora. Falta pra cobrança lá no setor defensivo. E tá com pinta de quem vai mandar o chute direto pro gol. O jogador da equipe do Diamantes. Autorizado. Aí a bola batida vem direto pra fora. Segue no gol goleirão Marcos. Tiro de meta vem o Brian. Lançamento no ataque. Bola passa pelo Felipe. Deu um tapa nela por ali o Vicente. Olha a bola lançada no ataque. Olha a chance do empate. Pra fora. Que chance na bola batida pelo João Pedro, hein? Saiu cara a cara com o goleiro. Deu um tapa, tirou demais. É tiro de meta. Rodrigo. Lançamento pro ataque. Lateral cobrado. Aí a bola batida no gol. Mais um corte fez ali. O Felipe afasta essa bola. O Rodrigo. Vai sair do gol. Agora deu pra ver no detalhe que é o goleiro João Felipe número 12, né? Tem o número na frente da camisa ali. Tá certinho. João Felipe, camisa 12. É o goleirão na meta do Diamantes pra segunda etapa. Por ali o Vicente. O João Pedro. O Pedro Henrique. E o artilheiro Enzo Gabriel. Também da equipe do Diamantes. Aí a jogada do Felipe no ataque. Tentou a finalização. O camisa 7 lá. O Lucas. A bola foi pra fora. Sai jogando o Diamantes de novo na defesa. Bola lançada pro meio. Mais um corte feito ali. Pelo Breno. Aí o lateral cobrado. Já corta de cabeça mais uma o Felipe. Vem tentando buscar o empate o Diamantes, hein? O time saiu perdendo por 3 a 0. Encostou no placar. Léo. Domina o zagueirão. Atravessou essa bola. A frente da área vai tentando a jogada. Acho que o passe era com o João Pedro por ali. A bola sai. Breno. Lateral na entrada da área. Desviou de cabeça o Rian. Fica com ela o João Felipe. Com as mãos o goleiro lança no ataque. Tem desvio de cabeça. Olha a tabela. Boa jogada. Olha o Diamantes pela esquerda. O jogador perdeu a passada. Ajeitou com a direita. Foi bater com a canhota por ali. O João Pedro. A bola foi embora. Olha. Olha. Aí a falta para ser cobrada de longe A batida mais um corte feito Tentando a saída no contra-golpe ali o Enzo Gabriel Lateral cobrado Mais um corte faz por ali o Lucas Vem o Diamantes Lateral cobrado para o meio da área A defesa afasta como consegue Léo O zagueirão alça essa bola Escorada de cabeça na entrada da área O Enzo fazendo o passe mais atrás Cabe o chute Olha a bola batida Sensacional Marcos Olha o Diamantes buscando o empate O goleirão como um gato voou nessa bola Marcos é escanteio A bola para o meio da área De novo afasta a zaga Fez o corte o Felipe É lateral Para quem? Árbitro Para o Diamantes Lateral cobrado Bola disputada Olha a chance de cabeça Marcos de novo O goleirão salvou o empate agora Com as mãos faz o lançamento Para o ataque Aí o Breno pegou a sobra Pancada para fora Bom o chute E a bola acaba indo embora Tenta sair agora o Diamantes Pressionou, ganhou o Felipe Briga pela bola o Rian Está valendo tudo isso Não mais Parou a bola Parou ali o árbitro A jogada Lá na defesa vai o Léo de novo O Juizão vai mandar voltar Porque o Rian não deu distância Para ser cobrada a falta Aí a cobrança mais uma vez Vai tomar cartão amarelo o Rian Cartão amarelo para o capitão Está retardando a cobrança da falta Não está dando espaço Foi amarelado Camisa 11 Bola batida lá da defesa Escora de cabeça o zagueirão Léo Fez o corte aqui atrás O Rodrigo O zagueirão Léo aqui no ataque Buscando Olha mais um chutaço Eu dizia que está buscando Empate o Diamantes Olha onde foi essa bola Na trave A bola raspa no travessão E vai embora Mais uma boa oportunidade Do Diamantes Aí o Gustavo Camisa 32 Faz o passe O Juizão manda seguir Aqui na direita de ataque O Vicente Bateu cruzado O Marcos de novo Sai jogando com as mãos Pela direita Aí o Rafael Tempo Mas quem aperta Quem está mandando No jogo Quem está buscando Empate agora É o Diamantes Soccer Vai se defendendo Como pode O Bom de Bola Olha a chance Agora na saída De contra-ataque Pela esquerda Ele que entrou Aí o Léo Número 6 Fica com ela o Marcos Léo 6 Então primeira alteração Percebida Aqui Na equipe do Bom de Bola Olha o Marcos O goleirão vai se virando Faz mais uma defesaça Com as mãos Coloca no ataque Agora sim Entrou o Samuel 29 Era o único Que não tinha Aparecido em jogo Ainda pela equipe Do Diamantes Samuel 29 Ele cortou ali de cabeça Lateral cobrado Subiu para fazer O corte o Rodrigo Aí a disputa Do Samuel Vai tentando Escapar mais uma vez O Rian Está valendo Tudo isso Afasta aqui O Brian Bola no ataque Vem para o contra-ataque O Diamante Gustavo O Diamantes Soccer A tentativa Era com Gustavo É lateral Rodrigo Joga essa bola No meio da confusão Sai jogando de novo Diamantes De novo no Rodrigo Camisa 3 Faz o lançamento No ataque A bola vai direto Para fora O João Felipe Saiu jogando Com a mão Ali o goleiro Mais uma bola Batida Fica com ela O Marcos Lançamento No ataque Desviou de cabeça Ali o Gustavo Tem a bola dominada A equipe do Diamantes Vai trocando o passe E vem a alteração De novo Você vê a movimentação Ali próximo Da comissão técnica O treinador Vai falar com alguém Que vai voltar para o jogo Aí o Brian Lateral cobrado Tem tabela feita Tentativa lá Para o meio da área A bola passa direto Afasta Na defesa O Matheus Nogueira Metade da segunda etapa Já foi 11 minutos Quase 11 e meio Faltando agora Um pouquinho mais de 8 Então Para terminar o jogo Gustavo Tentou o lançamento A frente Olha o corte feito Lá na frente Boa bola Do Felipe De novo A tentativa Era com o Rian Roubada de bola limpa Sem falta Contra-ataque A tentativa era do Rafa Afasta de novo Por ali O Rodrigo O goleirão Saiu da área Traz a bola por dentro Marcado de perto Pelo Rian João Felipe Abriu na esquerda Vem Diamantes Acreditando no empate Vai tentando mais uma vez Lateral cobrado O juizão Vai dar reversão Ou vai mandar voltar A cobrança Diretamente do campo 4 Tarde ensolarada É a Iberleague 2023 Diamantes Soccer E bom de bola De Tatuí Vão fazendo Uma partidaça Pela categoria Sub-11 Entrou lá no bom de bola Também a Duda Número 5 Temos uma atleta A Duda Olha ela disputando Essa bola por ali Aí o passe feito Bola no meio Vem Gustavo Tenta o chute Foi bloqueado A Maria Eduarda Número 5 A Duda Bola viva dentro da área Consegue fazer o corte Vamos ver a Duda Tentou afastar por ali Afasta agora de vez O Rodrigo Aí o árbitro pegou Um toque de mão Falta marcada Na verdade O toque foi Do árbitro Ou no árbitro Aí ele dá bola ao chão E aí o lançamento Pro ataque Lateral cobrado Desvia de cabeça Mais uma Matheus Nogueira Aí o Matheus Fez a cobrança Do lateral Pro meio da área Marcos Fica com ela O goleiro A Duda se manda Pela direita O goleirão prefere Quebrar com os pés Lá pro ataque A bola passou Pelo Léo Bate na zaga E volta Tentativa de novo Ali no meio Do Felipe Mais um lateral Amigo 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 Pro seu parceiro Tá acompanhando Algum craque Por aí Manda nos comentários Pra quem vai A sua torcida Tamo junto Vamos entrar Nos cinco minutos Finais E não esquece De seguir a gente Nas redes sociais Vamos ver o lateral Cobrado Fez o corte A defesa É a bola batida Pelo Rodrigo Bateu Voltou Tá valendo Tudo isso Fica com ela O goleirão Marcos Nas redes sociais Arroba Arfix Produções Lá no Instagram Também no Insta Arroba Dodô Narrador Acompanha aí O nosso trabalho Segue a gente No Insta Tem craque caído Por ali O juizão Não para o jogo Não O João Felipe Saiu jogando A bola lançada Pro ataque Mais um corte Do Felipe A bola toca Lá na tela Na rede Em cima Lateral Já cobrado Aí a jogada Trabalhada Do Diamantes Olha a boa finta Teve batida E teve bloqueio Insiste o Diamantes Boa recuperação Vem Felipe Olha o ataque A bola passada De lado Pro Miguel Camargo Miguel Camargo 14 Entrou Mexeu agora Geral O bate-bola Colocou as peças Que tinha pra troca Entrou a Duda 5 Entrou o Léo 6 Entrou o Miguel Camargo O número 14 Eu só não vi ainda O camisa 10 O Miguel Augusto Aí a jogada Mais uma vez Lucas Bom corte Na defesa Matheus Nogueira Pela direita Fez o passe Por dentro A bola pisada Olha o chute Foi bloqueado Na hora H Ali o Pedro Henrique E tá valendo Tudo isso O juizão Deixa o jogo correr Agora ele marca A falta Pro bom de bola Momentos Finais De jogo Bom de bola Abriu 3 a 0 Diamantes Fez O 3 a 2 E agora Tem uma falta Pra cobrança Vem o Brian Olha o bom de bola Brian Tentou o chute Faz o domínio A batida Do Breno Pra fora Diamantes Fez uma reação Rápida Agora Vai tentando Buscar o gol Do empate Mas não tá dando Muito trabalho Mais pro Marcos Não Teve duas bolas Na trave Isso é verdade Mais de uns 8, 10 minutos Pra cá Deu uma parada A equipe do Diamantes Soccer Rodrigo Olha aí O chutão Pra frente Fica com ela João Felipe Goleirão Coloca a bola No ataque Ou tentou Pelo menos Domina Pedro Henrique Fez o giro Tenta o passe Na direita É lateral Vem pra cobrança Mais uma vez O Brian Jogou essa bola No ataque Tem desvio De cabeça Bola disputada Vai ganhar Lateral Lá do outro lado Agora Matheus Rodrigo Saiu jogando Diamantes A bola por dentro De novo Com Pedro Henrique Mais um lateral Aqui na entrada Da área Olha a bola pingando Olha a chance Do empate Passou mais uma Passou pelo Matheus Nogueira Jogo tá perigoso Tá em aberto Pode fazer um gol Pra matar o jogo Bom de bola Pode acabar assim E vencer O bom de bola Pode fazer um gol De empate Que tá buscando Diamantes Tá em aberto Dá tempo até Da virada Um minuto e meio Mais algum Possível acréscimo Que possa dar O árbitro Tá parado O jogo Tem craque Caído aí No detalhe Você vê É o camisa Sete Lucas Do bom de bola Fez só o preparador O pessoal da comissão técnica Dar o pique Atravessar o campo Já levantou Nem foi atendido O jogador Rodrigo Sai jogando na defesa Lançamento No ataque A bola vai direto Pra fora Aí o João Felipe Goleirão faz o lançamento A bola vem pra área Mais um corte do Rodrigo Sobe a disputa De cabeça O Gustavo Também participa Por ali Léo Vai tentando A jogada Roubada mais uma vez Do Matheus Nogueira Olha a jogada Por dentro Bate e rebate Olha a chance O juizão Manda seguir Rodrigo Entramos no minuto Final de jogo Vai vencendo A equipe Do bom de bola Olha a jogada Disputada Vai brigando Firme Por ali O Rian Lateral cobrado Tentativa do chute Rodrigo Zagueirão Faz o lançamento No ataque Vem pra pegar A sobra O Breno De novo Com o Rian Bate e rebate Vem Gustavo Olha o chute De longe Desviou no próprio Companheiro A bola Vem embora Chegamos nos 20 Vamos ver se o juizão Vai dar alguma Cresce Ou se vai terminar A partida Tiveram dois Atendimentos Teve uma parada Pra amarrar o cadarço De um jogador Ali O outro jogador Ficou caído Agora há pouco Acho que pelo menos Um minutinho Ele deva dar João Felipe O goleirão Com as mãos Faz o arremesso Vai tentando Ainda o Diamantes Vai se segurando Como pode Como consegue O bom de bola Vai conseguindo Um grande resultado Dia de estreias Na Iber League 2023 A bola batida Por cima do gol Pra fora Rodrigo Vai repor em jogo Autorizado Mais um lançamento No ataque Não tá valendo Mais nada A bola Quando passa No tiro de meta E cai lá Na área adversária É uma reversão Uma espécie de reversão Tem que pingar Antes de chegar Lá na área O goleirão Sai jogando Mais uma Jogada disputada Ali pelo Miguel Camargo No momento Em que apita O árbitro Fim de jogo Se segurou Como pode E consegue Uma grande vitória A equipe do bom de bola 3 a 2 O Brian abriu o placar Os dois últimos gols Foram do capitão Rian E os gols Do Diamante Socker Foram Do Enzo Gabriel Fim de jogo 3 a 2 Boa vitória Do bom de bola Obrigado a você Pela audiência Eu sou Dodô Vou ficando por aqui Até a próxima Arfix Produções O craque Nasce aqui Valeu O SYLV O cheaper O O O O O O O Obrigado.